Cura e Libertação de José Carlos de Luca Capítulo 2 O Sal da Terra A estrada da tua felicidade não parte das pessoas e das coisas para chegar a ti, parte de ti em direção aos outros. Michel Kwoist, O Sal da Terra Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, se não para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus Com essas palavras alegóricas, Jesus fala diretamente conosco, mostrando qual é a missão que nos cabe no mundo. Vós sois o sal da terra. Uma das propriedades básicas do sal é a de realçar o sabor dos alimentos. Comida sem sal é comida sem gosto. Precisamos colocar sal em nossa vida, pois do contrário a vida se torna insípida, isto é, sem sabor, tediosa. Temperar a nossa vida com sal significa 1. Colocar em ação as nossas capacidades e talentos, oferecendo o melhor de nós mesmos nas tarefas e situações em que estivermos envolvidos, seja no campo profissional, social, familiar ou espiritual. 2. Ter boa vontade para com as pessoas que cruzam o nosso caminho, sobretudo as de temperamento difícil e boa vontade para as situações adversas que desafiam a nossa capacidade de superação. Com Jesus, aprendemos que precisamos realçar o que temos de melhor, destacar a parte boa das pessoas e situações que nos cercam, procurando realizar o melhor ao nosso alcance. 3. Se não agirmos assim, nossa vida perde sentido, nos tornamos imprestáveis e a fraqueza nos dominará. 4. Inevitavelmente seremos pisados pelos homens, como afirmou Jesus, querendo dizer que seremos derrotados pela forte correnteza das adversidades humanas. 5. O mestre de Nazaré deixa entender também que a maioria das coisas da vida está inacabada. Vale dizer, o homem é chamado a ser o sal da terra para oferecer a sua contribuição pessoal na obra de Deus. Somos chamados a dar o nosso toque pessoal. Por isso, não podemos esperar por uma vida isenta de desafios. Ao contrário, é na superação dos desafios que o homem encontrará o sentido da própria vida ao descobrir que pode fazer, em ponto menor, o que Deus faz, em ponto maior. Nisso reside a compreensão da expressão bíblica, sois deuses. Quando nos tornamos sal da terra, abandonamos a mediocridade, a preguiça, a insegurança e o medo, cujos comportamentos são a causa da grande maioria dos nossos problemas. Nossa autoestima também se fortalece e realizamos todo o potencial divino que mora em cada ser humano. Quando somos o sal da terra, passamos a ser colaboradores ativos de Deus e não críticos de sua obra. Por tal razão, é que na vida muita coisa vem para nós sem tempero. Nós é que precisamos colocar o sal na medida certa. Tudo começa em mim. Eu preciso ser a mudança que desejo ver em minha vida. Muitos querem uma vida melhor, mas não se tornam pessoas melhores. Toda ação transformadora principia pela transformação de nós mesmos. Não adianta esperar pela mudança de fora sem a mudança de dentro. Nada muda se eu não mudo. Temos a liberdade de escolher no que desejamos transformar nossa vida. Eu posso me tornar uma pessoa sem graça ou uma pessoa muito interessante. Posso apagar meu brilho ou posso fazer brilhar minha luz conforme Jesus nos propõe. O trabalho profissional em si mesmo não é bom nem ruim. Depende de como o executo. O casamento por si só não é uma instituição fadada ao sucesso ou ao fracasso. Depende de como cada cônjuge se põe na relação. A vida não é boa nem ruim. Depende daquilo que desejo dar destaque. Se há o fracasso ou há o aprendizado. Se há doença ou há saúde. Se há tristeza ou há alegria. Se há o sofrimento ou há oportunidade. Como dissemos, a função do sal é realçar o sabor dos alimentos. Portanto, Jesus deseja ensinar que precisamos dar destaque ao que é saboroso em nossa vida. Embora muitas pessoas insistam em realçar apenas as suas amarguras. Assim fazendo, sempre estarão presas à infelicidade. Temos uma tendência quase obsessiva de frisar o que vai mal conosco. Nos esquecendo de focalizar o que vai bem. E com isso acabamos com uma sensação equivocada de que a nossa vida é uma droga. Quando, na verdade, apenas uma parcela dela não está do jeito que gostaríamos. E esse estado emocional negativo não nos estimula a colocar o sal nas situações que ainda não são do nosso agrado. Nós é que damos sentido às coisas. Podemos estar reunidos na mesa com a família, com todo requinte, pratos sofisticados, louças e talheres finos. Se não dermos um sentido positivo àquele instante, a refeição se torna sem graça, rotineira, mais parecendo um velório do que uma alegre reunião em família. Frequentemente me pego lembrando das comidas que minha mãe fazia quando eu era criança. Repito às pessoas que nunca mais conseguirei saborear aqueles pratos simples e apetitosos que Dona Manoela preparava. Lembro-me, com água na boca, do bolinho de arroz, do bife acebolado e da fritada de batatas. Insuperável! Mas ultimamente estou em dúvida se a minha saudade era mesmo dos pratos que ela fazia ou se era do jeito tão especial com o qual Dona Manoela conseguia manter a família feliz em torno da mesa. Não posso ignorar as habilidades culinárias da minha mãe. Porém, quando eu me lembro dela cantando junto ao fogão, atenta a servir a todos com alegria e satisfação, quando eu me recordo dela puxando conversa boa durante a refeição, meus olhos se umedecem de lágrimas saudosas de um tempo muito feliz da minha vida. Minha mãe era sal da terra em minha família. Ela sabia dar um sentido amoroso a tudo o que fazia e com as pessoas à sua volta. Esse trabalho de ser sal da terra deve principiar em nós. Precisamos temperar a nossa própria vida com mais alegria, otimismo, estar decidido a nos ver com bons olhos, a ter boa vontade para conosco. Carecemos realçar nossos potenciais criativos e colocá-los em ação. Não esconder os nossos talentos debaixo da terra, como Jesus esclareceu. Tem muita gente sofrendo na vida porque não quer ter o trabalho de crescer. Deseja que a comida esteja sempre pronta e feita pelos outros, esquecendo-se de que cada um tem a responsabilidade de elaborar o seu próprio prato. Cada um experimentará a própria comida que fizer. Durante a infância, nossos pais eram responsáveis pela nossa alimentação emocional. Agora que somos adultos, tal responsabilidade passa a ser nossa. Por isso, cada um escolhe e tempera o que vai colher. Se a sua comida está sem tempero, não culpe os outros por isso. Provavelmente você deixou de temperá-la. Será que não está se esquecendo de colocar os temperos da alegria, boa vontade, amor e trabalho caprichado na elaboração do seu prato? Que ingredientes estão faltando na sua cozinha? Lembre-se de que o prato que você fizer, não só é o prato que você vai comer, como também é o prato que vai oferecer aos outros. Será que gostam da sua comida? Curar a nossa vida é retemperar a maneira como lidamos com ela, colocando aqueles ingredientes que a tornam gostosa de viver. Retempere a forma como trabalha. Retempere a maneira como se vê. Retempere o jeito de lidar com as pessoas. Retempere o modo de viver em família. Nós viemos a este mundo para melhorá-lo através do melhor que temos a dar. Viemos para embelezar o mundo através da nossa beleza interior. Viemos construir a paz no mundo através da paz dentro do nosso lar. Viemos tornar o mundo mais justo através da nossa ética pessoal. Viemos trazer o progresso através do nosso crescimento material e espiritual. Viemos acabar com a poluição, reciclando o nosso lixo interior. O melhor presente que eu posso dar ao mundo é a minha felicidade. E a felicidade não dispensa umas boas pitadas de sal. Quem entendeu bem essas coisas foi o Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida deveria ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita. É bonita. E é bonita. Tiago. 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 Obrigado.